E aí pessoal, tudo beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou contar uma história pra vocês. Essa história se passa no fundo do mar, no meio de uma civilização, onde havia um palácio de um rei, que era viúva, e pai de seis filhas. Essas seis meninas eram cuidadas pela mãe do rei, e durante seu tempo livre elas gostavam de brincar em volta do castelo e na região próxima. E dez-seis, a que mais se destacava era a caçula, que tinha uma personalidade diferente das outras. Sempre quieta e pensativa, levava consigo uma estátua de um príncipe, que encontrou em um navio afundado. Todas as suas irmãs tinham a liberdade de subir à superfície quando quisessem, menos ela, pois essa permissão só era concedida ao fazer os 15 anos de idade. Então ela apenas escutava os relatos das irmãs sobre o dourado do céu e um pôr do sol, das nuvens fozadas no fim da tarde, pescadores, navios, costas, litorais e humanos. Quando os navios afundavam, as irmãs acalmavam os náufragos falando que o fundo do mar era incrível, mas todos morriam afogados sem a possibilidade de poder contemplar. Ao completar seus 15 anos, a pequena sereia nadou até a superfície, onde pôde ver o céu e o pôr do sol. E durante algum tempo ela seguia um navio e o observou pelas janelas de vidro. Havia uma festa acontecendo lá dentro, e ela avistou um belo rapaz que era da estátua que ela carregava consigo. Enquanto ela o observava atentamente, a água começava a se movimentar mais, e o céu se fechava. Era uma tempestade se aproximando. As ondas ficavam mais fortes até que quando a tempestade começou, uma onda muito forte acabou tombando o navio. Sabendo que ele ia morrer afogado, ela o pegou desmaiado e levou para a costa, onde esperou até de manhã alguém o encontrar. Quando o encontraram, ela desceu triste para o fundo do mar por saber que ele nunca saberia que ela o salvou. Ao chegar lá, ela não contou nada para suas curiosas irmãs, e frequentemente subia para ver se ele estava bem. Até que um dia ela resolveu contar o que tinha acontecido, e as suas irmãs a ajudaram a confirmar se o homem que ela observava era mesmo o príncipe que tinha se acidentado no dia do naufrágio. Em uma conversa aleatória com a sua avó, ela acabou perguntando se um homem que sobreviveu a um acidente poderia viver para sempre. E a sua avó, com dúvidas, respondeu que os seres humanos vivem pouco tempo, mas as suas almas são imortais, já as sereias vivem cerca de 300 anos, mas viram Espon mal morrer. E depois dessa conversa, a garota começou a ficar cada vez mais aficionada pelo mundo humano. Até que em uma noite, ela decidiu visitar uma bruxa. Essa que vivia em um local cheio de barcos naufragados e pedaços de corpos, foi visitada pela princesa, que ao chegar lá, nem prezou dizer nenhuma palavra. A bruxa já sabia o seu desejo, e lhe avisou que poderia dar o que ela queria, mas isso lhe custaria bem caro. O efeito de transformar a sua cauda em pernas era permanente, então nunca mais ela voltaria para o fundo do mar se decidisse isso. E quando bebesse a poção que fizesse isso, a sensação seria de uma espada atravessando sua cauda. Toda vez que ela pisasse os seus pés no chão, seria como pisar em pontas de facas. E por último, a bruxa ainda tinha mais uma exigência, ela queria em troca a sua voz. A garota ainda cogitou em desistir, mas acabou aceitando. Então a bruxa deu o último aviso. Se o príncipe se casasse com outra mulher, ao nascer do sol da lua de mel, a sereia viraria espuma e perderia direito a sua alma imortal de ser humano. E assim um acordo se concretizou. A bruxa puxou a língua da garota para fora e cortou. A sereia então pegou a poção e nadou até a costa do oceano. Lá ela tomou a poção e depois de dores terríveis, acabou desmaiando. Ao acordar, ela se deparou com um príncipe que a observava nua. Ele a ajudou e levou para o castelo, onde a cuidaram, e durante um bom tempo eles mantiveram um ótimo relacionamento. Depois de algum tempo da garota convivendo no castelo, o pai do príncipe o informou que ele deveria sair em uma viagem em outro reino, para conhecer a filha de outro rei que poderia ser a sua noiva. O príncipe tranquilizou a sereia, que agora era humana e muda, que só aceitaria a moça como sua noiva se ela fosse a pessoa que o salvou no dia do naufrágio. A garota apenas concordou com a cabeça. E depois de voltar de viagem, o pior aconteceu. Ele identificou a moça do outro reino como quem o salvou no dia do naufrágio, e resolveu se casar com ela. E triste, durante os dias que antecipavam o casamento, a pequena sereia observava o mar, esperando que o pior acontecesse, a sua morte. E ela foi visitada algumas vezes pelas suas irmãs. Em uma dessas visitas, ao contar o que aconteceu para suas irmãs, elas juntas decidiram fazer um acordo com a bruxa, e entregaram seus longos cabelos em troca de um punhal. Se o príncipe fosse morto com esse punhal, a sereia teria sua vida de volta no mar. Ela pegou o punhal, e no dia do casamento, durante a lua de mel, ela entrou no quarto do príncipe, onde viu ele e a sua nova esposa dormindo feliz. Sem coragem de matá-lo, ela lançou o punhal na água. E quando o sol começou a nascer, ela entrou no mar, onde ela virou espuma e morreu. Sem ter direito a sua vida novamente no oceano, ou até mesmo a alma imortal que ela tanto almejava. Então, esse é o real conto da pequena sereia, que foi escrita por esse carinha aí, que eu mal sei pronunciar o nome dele, mas eu acho que é Hans Christian Andersen, autor de várias outras obras que você deve conhecer. Eu ganhei esse livro no meu aniversário de 18 anos, e lendo eu percebi que as adaptações americanas desses contos de fadas europeus tiram muito da essência da história, principalmente quando se trata da Disney. Eles conseguem transformar histórias cheias de ensinamentos, e uma progressão extremamente repetitiva, que acaba com um final feliz e um parque temático em Orlando. E quando as pessoas leem o conto original, falam que é macabro só porque conheciam a versão light, adaptada no cinema, como um produto de maço. A minha interpretação individual do conto da pequena sereia, é que o autor tentou passar um ensinamento de que nem todo final é feliz, ou que nem tudo que a gente quer, a gente pode ter, o que é bem mais parecido com a realidade, se vocês forem parar pra pensar. Principalmente pra gente ver as consequências dos atos da Ariel. Aliás, de onde tirar esse nome Ariel? Porque nem tem esse nome no conto original. Quando aconteceu a adaptação da pequena sereia pela Disney, todos esses valores que eu falei se perderam. Mesmo que o filme seja bom, parece existir um processo de alienação no meio. O autor de Otesanek, um filme stop motion, cheio de críticas à sociedade de consumo, acha que os filmes para crianças da Disney são nocivos exatamente para crianças, pelo principal fato de criarem pessoas alienadas e desprendidas da realidade. Ele sim deixa claro que suas obras, mesmo que perturbadoras, são sim para crianças. Mesmo cheia de críticas e ironias, ele tenta tirar essa visão de que crianças não são capazes de compreender coisas mais complexas, deixando em evidências as crianças como as mais astutas em suas obras. Além do mais, é nessa fase da vida que o ser humano mais tenta compreender o funcionamento das coisas do mundo à sua volta. Enfim, eu acredito que o conto da pequena sereia deveria ser lido por todos, independente da idade. Quando Anderson, ele sentava para contar suas histórias, crianças e adultos se reuniam em sua volta para escutá-la. Além do mais, a arte, ela é atemporal e sem restrições. Tchau, 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 tchau.